Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Ah, vitorioso, vitorioso, o que o Senhor tem pra nós nesse dia de hoje? Já abra teus ouvidos pra escutar e o coração pra receber. Coragem, a palavra está em Lucas 16, de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber as feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, um Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui conosco, com o solo, ele encontra aqui com o solo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente eles vão se converter. Mas Abraão lhes disse, se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditaram mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Ah, meu amado, minha amada. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro. Para prevenir os meus irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Olha a resposta de Abraão. Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Quer dizer, eles não vão acreditar quando eu ressuscitar. Jesus já estava dizendo. Por que os incrédulos estão ameaçados a esse julgamento tão severo de Deus? Por que, meus amados, por meio desse jeito, essa conduta? Os incrédulos, a incredulidade faz com que a gente não confie em Deus. Se um pai ama o filho e se sacrifica para ajudar, será que existe ofensa maior do que desconfiar do pai? Do que pensar, meu pai não se interessa em fazer algo em meu favor? Ah, amados, se a gente não crer, nós estamos pecando. O orgulho e a arrogância nos levam a duvidar de Deus e a criticar a Deus. Jesus não pode me ajudar. Ele não pode me perdoar. Ele não está me ouvindo. Ninguém, nem o próprio Deus, é capaz de me tirar desse aperto, dessa situação desesperadora. Dessas tentações são fortes demais. Quando a gente pensa isso, quando a gente fala tais palavras, ah, amados, a gente se coloca mais sábio que a palavra de Deus. Porque a palavra diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. O Senhor diz isso. A palavra vai dizer, Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. É um grande sintoma quando o orgulho nos coloca acima de Deus, acima da palavra de Deus. E o pior é que a gente nem percebe. Começamos a colocar nossos pensamentos, opiniões, julgamentos. A gente vai colocando como certo. No fundo, no fundo, a gente não acredita que Deus pode nos tirar desse lugar. Eu vi isso. Por já me ver no fundo do poço, por já ter um diagnóstico de morte. É muito difícil você acreditar que vai mudar, vai voltar tudo normal. Eu vou voltar a andar, eu vou voltar a enxergar essas hemorragias, convulsões, tudo vai passar. Não é fácil. Mas também não é fácil admitir que a gente duvida. O primeiro passo na luta contra a incredulidade é você admitir que no fundo você tem dificuldades para acreditar. Essa descrença quebra o nosso relacionamento com Deus e vai levantando uma barreira muito grande, porque eu digo para ele, não adianta fazer nada por mim. Eu nem quero que você faça, eu não acredito. Hoje é dia de pedir a Deus essa graça. Romper com toda a incredulidade. Mesmo que você não esteja vendo, meu amado, mesmo que você não esteja vendo diante dos teus olhos, acredita. Mesmo que as pessoas digam, teu Deus não está te ouvindo. Hoje, encare tuas incredulidades, peça perdão ao Senhor e decida-se acreditar. Decida-se a romper com as dúvidas. Decida-se a romper com esse sentimento de que Deus não está te olhando, de que Deus não está te vendo, de que Deus tem preferências. Eu quero ministrar essa canção sobre a sua vida. E que o Espírito Santo vá movendo a fé dentro de você. Que o Espírito Santo vá movendo o teu coração. Em nome de Jesus. Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Escuta isso de novo Quantas vezes a gente precisa ser tratado nesses lugares de incredulidade Eu não vi o mar se abrir Também não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar E se a doença não curar E o emprego não vengar E o filho não voltar Mesmo se meu barco naufragar Mesmo que eu morra aqui Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar E se o mar não abrir O faraó me alcançar E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não quero duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Que essa seja a sua resposta hoje Mesmo que você não esteja vendo Eu não quero duvidar Eu não quero duvidar Eu não vou desistir Não quero duvidar Obrigada Jesus Por esse dia Por esse dia Amados Faz eco a voz de Deus Me ajuda a alcançar outros corações Agora Espalhe esse vídeo Levando essa força de fé Tantos estão tão incrédulos E pode ser Que hoje você seja canal de graça Deus é quem age Mas ele usa de nós Então vai, compartilha Dá uma conferida Se você já está inscrito no canal Se inscreve Se inscreve É só clicar esse botãozinho aí Se inscrever Se inscreve no canal Deixa o seu like Coloca aqui nos comentários Eu confio no Senhor Determina Declara isso hoje Que Deus te abençoe E traça sobre você O sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho Amém.